Eita porra Salve Bactéria Eu sou Sabrina Maia E esse é mais um vídeo pro meu canal Sobe sabor E bom gente, no vídeo de hoje eu vim responder umas perguntas de vocês que eu pedi lá no meu Instagram Então se você não me segue, me segue lá que é esse que tá aparecendo aí na tela Pra você ficar por dentro de tudo, porque eu tô sempre postando coisa por lá Então me segue lá Então, eu postei no meu story pedindo pra vocês me mandarem perguntas Eu postei duas vezes, porque, pra ter mais perguntas, sabe? Enfim Ai, tem uma lagartixa ali Pode ficar com a casa Gente, eu odeio lagartixa, juro Lagartixa, é lagartixa Foda-se Só vai embora, minha filha Enfim, eu postei no meu story E pedi pra vocês me mandarem perguntas E tiveram várias Mas não dá pra colocar todas, né? Porque foram muitas Mas enfim, vamos lá A primeira pergunta é da Thay E ela perguntou se eu sinto saudades da escola Porque assim gente, pra quem não sabe Eu terminei o ensino médio ano passado Então, eu tô sem estudar E a resposta é Não Eu não sinto saudades da escola Tipo assim, eu sinto saudades das resenhas, das brincadeiras Das palhaçadas Foi tudo muito legal Mas da escola em si Eu não sinto falta E caso alguém queira saber Que eu acho que ninguém vai querer saber, mas eu vou falar do mesmo jeito Eu estudava no ginásio pernambucano da Cabugá Quem é aqui de Recife deve conhecer Se não conhece, já ouviu falar Mas é isso Próxima pergunta Essa pergunta agora é do Alan Ou Alan E ele perguntou Depois que tu terminou os estudos, o que pretendes fazer? Essa foi uma das perguntas que mais me fizeram Juro Sempre que eu coloco um negócio de perguntas, sempre pergunto isso E cara, agora que eu acabei os estudos Eu simplesmente pretendo abrir um puteiro no shopping Vou virar uma cafetina Só que no meu caso vai ser uma cafetina de puta pobre Gente, não levem a sério Ou sim, depende do ponto de vista geográfico Essa pergunta aqui agora é de um fã clube meu Que botininho Da Sabrina Maia SZ E ela perguntou Qual é o meu hobby? O meu hobby é Sentar Mano, essa câmera tá mais torta aqui o meu pau Mas ignorem isso e não continuem o vídeo A próxima pergunta é da Ana Luisa Luna E ela perguntou assim Tu já beijou a 3? Bicha, tu tá pensando que eu sou o que? É claro que eu já beijei a 3, né? Bobinha Essa aqui agora é a Kawane E ela perguntou assim Já mandou mensagem para eles depois de beber? Já Mano, e foi no ano novo E não foi mensagem, foi áudio E não foi só um, foram vários Eu simplesmente me declarei Que merda, hein? Mano, eu me declarei Eu simplesmente cheguei em casa, fui pro meu quarto Deitei na cama Peguei o meu link de celular Comecei a falar muito Depois eu comecei a chorar Porque tipo, é porque eu te amo muito Você é muito especial na minha vida, entendeu? Eu te amo muito Eu digo isso Me canto Sabe eu? Não sejam essa pessoa Me arrependo Aí eu já não vou responder Próxima pergunta Essa aqui é a Milena E ela perguntou assim Quais seus artistas internacionais favoritos? Mano, são as meninas do If Harmony Só que a banda não existe mais Mano, dá uma dor no coração falar isso Que vocês não estão entendendo Mas são elas A Camila, a Lori, a Diana, a Normani e a Ali Próxima Essa aqui é a Isabela E ela falou assim Prazer Próxima pergunta Essa aqui é a Nayeli Vitória E ela perguntou assim Qual é o seu maior medo? Mano, eu acho que o meu maior medo É perder o meu canal Sério, eu juro Eu não sei o que seria de mim ser o meu canal Mano, vocês Vocês São as melhores coisas que já me aconteceram Eu juro Sem brincadeira agora, mano Eu tô falando sério De verdade Eu amo muito vocês Inclusive nós estamos chegando a meio milhão Então se inscreve no canal Manda pros amigos tudo pra gente chegar logo Próxima pergunta Essa aqui agora Essa aqui agora É um fã clube da Anitta E ela perguntou assim Já ficou com alguma menina no banheiro da tua antiga escola? Já Mano, ai daquele banheiro se ele falasse Assim, se ele falasse não seria uma boa ideia Porque ia escapar muitos podres mesmo Ai banheiro, saudades Mano, imagina se tem uma pessoa que estuda lá e assiste os meus vídeos O que esse povo vai pensar de mim? Assim, não que eu ligue, né? Então tudo bem Próxima pergunta Essa aqui agora É a Caia Oliveira E ela perguntou assim Já deu PT na frente dos parentes? O meu primeiro PT foi na frente dos parentes, gente Na verdade, a maioria das vezes que eu bebo são com os meus parentes No caso, minhas tias, minhas primas É isso Mano, pra vocês terem noção, a minha avó me chamou de Catuaba Sabe eu? Não sejam essa pessoa Eu já falei, mas eu tô falando de novo que é pra reforçar Não sigam o meu exemplo porque Eu não sigo pra ser um exemplo Próxima pergunta Essa agora é a Thay Mendes E ela perguntou assim Como virou uma youtuber famosa? Porque até hoje tô tentando Bicho é quem disse que eu sou famosa Famosa é o Whindersson Nunes, é Felipe Neto Eu sou só eu mesmo É um lixo no caso É verdade Próxima pergunta Vocês tão ouvindo? Ai Tita, eu não consigo me controlar quando tu tá com brega Essa daqui é a Louise Santos e ela perguntou Quanto vai vir pro Rio? Quero conhecer o amor da minha vida Ai gente Gente Não aguento com essas coisas É muito amor, não consigo lidar Ai, mas eu pareço uma anta, né? Enfim, respondendo a sua pergunta Eu vou quando eu tiver dinheiro no caso, né? Inclusive assistam aos anúncios dos meus vídeos Que é pra poder ganhar dinheiro e comprar um computador pra editar meus vídeos direito Obrigada! Então, Luiz, é isso Eu vou quando eu tiver dinheiro Porque no momento é uma coisa que não tá tendo Vamos pra próxima pergunta, né? Porque eu não quero entrar nesse assunto Porque senão eu choro Ninguém merece ver eu chorando, né? Coisa feia Próxima pergunta Essa daqui é a Thalita Logueira E ela perguntou assim Um sonho de criança Cara, meu sonho de criança era ser a dançarina do Tchan É, não me julguem, tudo bem Eu queria ser dançarina do Tchan, qual o problema? Próxima pergunta Esse aqui é o Cris e ele perguntou assim Sabrina, você virou youtuber com quantos anos? Ah, é, você é um arraso Obrigada! Então, eu tenho esse canal há uns 4 ou 5 anos Então, eu tinha uns 13, 14 anos quando eu comecei o canal Próxima pergunta Essa daqui é a Débora Ela me perguntou E sim, gente, eu sou de Recife ainda Não mudei de casa, não mudei de bairro, não mudei nada Continuo no mesmo lugar há mais de uns 5 anos Mas é isso, gente Quando eu me mudar, se eu me mudar Vocês vão serem os primeiros a saberem E vamos pro próximo Acabou Então foi isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal aqui embaixo Ative o sininho das notificações que é pra não perder nada Me segue nas minhas redes sociais que estão todas aqui na descrição do vídeo Um beijo e até o próximo vídeo Tchau!